senhores ó eu tô rodando Goshuaire Tóquio tá bom tá aí tá bom vamos ficar aí mais ou menos 20 minutos tá tá bom eu nem vou ativar o chroma key tá ligado né geralmente quando eu jogo quando eu faço Gameplay mano de jogos né eu coloco o ativo chroma key tá ligado tá aqui ó new game né eu nem peraí peraí vai deixa eu ver aqui opções mas eu vou tentar colocar em português só isso aqui ó linguagem né eu vou tentar botar em português o áudio em japonês tá bom né isso aí tá bom no gráfico brother quer ver se liga se liga o gráfico deixa eu ver como aqui como que tá o gráfico tá ligado e deixa eu ver como que tá o gráfico aqui quer ver ó e em HD tá ok né eu vou deixar os bagulho tá mais ou menos né o motion Blu eu não gosto desse bagulho aí tá ligado mas vai vai mas demorou né ó eu nem vou mexer no no gráfico tá tudo bem senhores tá bom não vou mexer no gráfico né sim eu quero que fique em português aí e aqui ó ó é eu vou colocar um novo jogo né mano eu vou colocar no normal tá bom tudo bem senhores bota aí né goshuel e toque na tela do arrombado né e eu vou pedir para vocês senhores prestar atenção na minha na minha voz tá vê se o microfone vai ficar cortando picotando tá bom o áudio do desktop tá tá de boa tá bom eu deixei ele de boa né que é para não atrapalhar vocês aí né tipo assim no momento que eu falo se o áudio do jogo ficar muito alto mano aí vocês não vão me escutar tá ligado apesar que eu deveria abaixar um pouco mais né mano vamos esperar começar a game play que aí eu vejo o que que eu vou fazer né tá bom é deixa eu ver aqui eu tô no meu quinto vídeo tá bom e a minha ideia é de ficar até os minuto 20 tá bom quando bater 20 minutos eu paro fechou ó eu tô rodando mano esse jogo em um HD padrão HD mecânico entende e o jogo mano esse jogo aí mano o ideal é você ter um SSD ou NVMe entendeu e observa como o jogo vai rodar se liga se liga se liga e observa como é que o jogo vai rodar tá ligado tá aí tá rodando aí que não aqui mano o OBS aqui ele tá com 9% de uso da CPU tá bom esse jogo ele é pesado sim é um jogo de nova geração entendeu isso aí mano que vocês estão vendo é um jogo de Playstation 5 tá ligado então Playstation 5 ou PC né já que não tem para Xbox né se fosse ter para Xbox mano ia ia ter que ser para o Sirius S ou Sirius X entendeu e esse jogo é bom demais é bom demais é bom demais eu já joguei ele bastante tá bom mano eu já joguei esse jogo para caralho tá ligado eu decidi colocar aí um novo jogo para vocês aí né se liga ó vamos ver como que vai acertar a performance do jogo né então qualquer coisa mano eu vou lá e diminuo né as configurações gráficas né né qualquer coisa eu faço isso né caralho esse jogo é interessante mano a ambientação desse jogo é boa entendeu ó isso aí é o teu personagem né entendeu aí você já aconteceu um monte de bagulho aí tá ligado tá ligado entendeu nesse momento aí mano já aconteceu um monte de coisas não é interessante olha lá o teu personagem mano ele tá com algum tipo de alteração no corpo dele entendeu e você enfrenta não é o ser humano entendeu você enfrenta tipo uns demônios uns espírito tá ligado entendeu é o que é o caralho mano ele esse jogo é bom e outra coisa que eu percebi esse jogo que eu percebi é o seguinte esse jogo a empresa ela decidiu lançar ele direto para nova geração porém porém dava para ter lançado para Playstation 4 tá ligado entendeu o gráfico não é tão foda assim entendeu não é não entendeu dava para ter lançado para play 4 se tivesse para microsoft né xbox one fat, entendeu mano, tipo assim apesar do jogo só ter para nova geração dava para ter lançado para a geração anterior isso é certeza tá ligado, eu quero por enquanto tá na cinemática né mano eu quero ver brother eu quando começar a game play tá ligado eu quero ver como e aí mano se eu ver que o jogo tá travando muito aí eu vou diminuir os recursos gráficos tá ligado outra coisa que eu preciso falar para vocês há dois meses atrás entendeu há dois meses atrás eu peguei um controle de eu peguei um controle de playstation 5 emprestado e eu joguei mano esse jogo um controle de play 5 meu camarada é uma puta de uma imersão tá ligado entendeu tanto é mano e mais para frente aí brother eu pretendo comprar um controle de play 5 entendeu e já que estamos na época da sony né a sony começou a lançar jogo para pc se percebeu né então mano todos os recursos dos jogos estão vindo para o controle entendeu impressionante mano a a imersão quando você joga goshwire tokyo quando você tá com o controle de play 5 entendeu você sente ele todos todas as tecnologias tá ligado então bagulho é cabuloso né ó eu quero saber da game play tá ligado só isso né eu poderia cortar a cinemática senhores mas eu não vou cortar não tá bom eu vou deixar ela né eu vou deixar ela que é até bom que é para poder render o vídeo né é deixa eu ver nesse momento mano eu tô só com um navegador aberto que é o navegador que eu tô fazendo o piloto tá bom demorou eu tô só com um navegador aberto mano que eu tô fazendo o piloto agora você vai precisar reduzir os gráficos então você enfrenta mano ó se liga você enfrenta esses bagulho aí ó tá ligado é tipo um é tipo um espírito né se lembra lá do 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 fatal frame você lembra já mano controle tá vibrando para caralho então se eu deixo ele aqui se eu deixo ele na mesa ele começa a vibrar então deixa eu ver é mano eu achei que eu ia demorar mais para eu retornar gravar vídeo né mano ontem mano eu gravei um vídeo de pausa no canal entendeu só que mano eu sou um tipo de pessoa mano que quando encosta algum problema na minha vida seja ele qualquer for eu não consigo cruzar os braços e ele ficar esperando lá o problema não tá ligado então eu vou para frente do problema para ou eu tentar resolver ele ou eu vou me afastar dele entendeu na situação aqui né nessa situação aqui mano o problema veio né que foi um ataque hacker que eu recebi tá ligado e eu consegui eliminar e eliminar muitas coisas aí desse ataque e aqui estou né e aqui estou né gravando o vídeo ó ó e hoje é dia 14 tá ligado hoje é dia 14 né eu recebi o ataque hack mano do dia 10 né de lá entrar para cá mano eu não dormi de madrugada entendeu pesquisa coisas para entender os vírus atuais entendeu o que que o vírus executa na tua máquina entendeu o bom brother é que eu vou receber outro ataque isso aí é certo entendeu com certeza eu vou receber o outro ataque hacker e eu vou saber como combater ele mais ou menos mais ou ou menos entendeu eu utilizo ó esse jogo que vocês estão vendo aí mano ele é um jogo hackeado é pirataria entendeu é um jogo que tem crack que tem queijan trojan tá ligado entendeu esse jogo aí ó para eu rodar ele aqui na minha máquina pirata eu precisa eu precisei desativar antivírus windows defender entendeu para poder o jogo rodar tá ligar entendeu entendeu e nessa adivinha nessa aí ó o teu pc ele fica exposto a ataque hacker tá ligado não ó o jogo vai começar vamos prestar atenção na né na gameplay né se ela tiver muito bosta ó tô andando tá de boa tá meio merda que eu tô percebendo que vocês também estão né ó ó eu tô aqui jogando ela tá bem né né o né tá tipo a 20 frame tá ligado entendeu o bagulho tá mais ou menos a um ele tá uns 20 frame eu vou fazer o seguinte ó se liga se liga ó espera né eu vou eu vou eu vou reduzir os gráficos tá bom tudo bem 11 minutos com 20 eu paro tá bom é óbvio que vai travar para caralho né mano nessa situação eu sei que vai te botar o áudio né a imagem vai travar entendeu o meu pc senhores ó a única coisa pica boa do meu pc é a placa de vídeo entendeu somente isso mano e tá aqui ó start né a gente vai em opções eu vou reduzir os gráficos tá ligado então aqui ó eu vou correr aqui ó a qualidade de desfoque né eu vou deixar em zero né não ssr também não né deixa eu ver aqui quer ver ó mapeamento de sombra deixa no médio transmissão de textura automático eu vou deixar no automático né DLSS desativa deixa eu ver aqui outra outra coisa do gráfico que eu consiga né mano eu consiga diminuir ó Y né que é para salvar tá ligado né E cadê ou tem tem um outro bagulho que que você consegue mano é reduzir os gráficos tá ligado cadê ele cadê ele ah eu tô eu tô na na game play mano eu não vou conseguir tá ligado eu preciso voltar lá para o menu entende para eu conseguir fazer isso né mapeamento de sombra eu vou deixar no baixo melhor né deixa no baixo né B volta agora vamos analisar ó continua a mesma merda aqui ó isso aí brother é tipo um tutorial entendeu isso aí que você está vendo é tipo um tutorial um tutorial entendeu mano dá para jogar entendeu mano dá dá para gente fazer a gameplay de boa entendeu só que que eu precisaria desativar e eu precisaria desativar mais os gráficos e ó mata aqui esse inimigo mano esse jogo é muito bom e esse jogo é do caralho tá ligado entrando ó matei ali ou né os dois inimigos né e eu preciso reduzir o gráfico mano mas aí brother eu vou ter que sair lá para o menu né eu vou esperar o o jogo salvar se liga se liga se liga quer ver ó ó eu vou esperar o jogo salvar e eu tô percebendo que o o meu microfone não está picotando perfeito né quer ver aqui ó aqui ó ó abri o menu do mapa como que é aqui ó né caralho mano eu preciso brother voltar a jogar videogame entende mano e essa é a questão tá ligado então eu preciso voltar a jogar videogame mano é tipo assim ó eu só faço o gameplay mano aqui ó aqui no meu canal tá ligado ó eu vou aumentar um pouco do som para vocês tá bom será que eu consigo aqui ó ó aqui ó eu aumentei um pouco do som para vocês tá bom tá aí né deixa eu ver para onde é que eu tenho que ir aqui cadê é para cá será que é para cá mano não é para cá ó é isso para cá né mano a a ambientação desse jogo mano é um bagulho foda tá ligado o opa que eu vou ó eu vou colocar no máximo tá bom senhores tá ó eu coloquei o som o som do jogo ele tá no máximo tá bom ó tá vendo mano como gráfico é bonito a ambientação do jogo tá ligado eu nem precisaria mano é reduzir o gráfico tá ligado né mano do jeito que tá aí mano a gente consegue e zerar o jogo tá ligado você tem que seguir ó o mapinha lá tá ligado aqui ó eu não vou conseguir ativar a seta né mano eu não vou conseguir ativar a seta para vocês né mas saiba que é somente vocês seguir o mapinha que tá lá embaixo lá entendeu caralho mano olha aqui olha que ambientação foda né mano né ó o rei três semana ele nem tá ativado aqui mano e olha como o bagulho tá bonito não aqui é para cá deixa eu ver deixa eu ver é né é para cá sim eu acho que é né deixa eu ver sim é para cá sim ó lá tá vendo a gente tem que ir reto só que vai aparecer inimigo aí tá ligado eu acho que vai né eu acho que vai aparecer algum alguns inimigos aí possivelmente senhores o áudio vai vai tá picotando tá bom lembre-se né a minha máquina mano ela não é tão foda não tá ligado não quer não quer dizer hoje mano eu rodei o God of War entendeu eu gravei um vídeo esse vídeo é de 10 minutos mais ou menos 20 né jogando o God of War e a gente sabe que o jogo é pesado pra caralho hã é mano eu tenho que voltar a jogar videogame em broga tem que voltar a jogar videogame Aqui você tem que bater, tu bate e tu entra, ai tu entra, ai tu entra, ai tu entra, possivelmente senhores, outro dia, hoje não, outro dia, eu vou voltar a jogar ele, porém eu vou ativar o chroma aqui, tá ligado, outro dia, hoje não, hoje não, deixa eu ver, aqui ó, olhar, mano, eu achei esse jogo muito cabuloso aqui, mano, a gente tem que ir pra lá, entendeu, é pra lá, só que é o seguinte, a gente precisa procurar um caminho, é aqui ó, tá vendo mano, se lembra Dragon Ball mano, quando eu vi essa situação aí mano, eu me lembrei de Dragon Ball, a saga do céu, não tem, lembra que o céu veio e ele acabou com as pessoas e só ficou a roupa, tá ligado, tá ligado, ó lá, tá vendo, aí ó, tá vendo, ô mano, já pensou brother, você vai ter que combater o céu aí no jogo, tá ligado, ia ser foda, né mano, ali mano, puta ambientação brother, desse jogo hein, ambientação do caralho, mano, eu tô afim brother, eu tô super afim de jogar o The Heavy Witch 2, eu tenho um jogo aqui, tá ligado, eu tenho ele aqui, eu não quero fazer gameplay aqui no meu canal, não, não, eu quero jogar ele, tá ligado, eu quero jogar o The Heavy Witch 2, né, eu zerei ele brother em 2018, 2018, não, não, 2017 mais ou menos, no mesmo mês de lançamento, tá ligado, eu zerei ele, porém, o meu PC mano, não conseguia rodar ele direito, então, eu zerei o jogo, rodando a 25 frames, 20, foi péssimo, tá ligado, entendeu, foi uma merda mano, jogar assim, e agora que eu tô com o PC, tipo assim mano, ó, esse PC que eu tenho aqui hoje mano, eu consigo jogar qualquer jogo, tá ligado, o problema, é eu abrir o OBS e fazer gameplay ao mesmo tempo, entendeu, aí eu não consigo não mano, aqui a gente tem que ir pra onde mano, quer ver ó, se abaixa, tem que meter a gravata nesse inimigo aí, tá vendo, esse cara aí, esse cara aqui tá de guarda-chuva ó, você tem que fazer isso aqui ó, vem por trás dele né mano, e mete ali o exorcismo, tá ligado, subiu nível 2 né, ah mano, eu ia lá diminuir o gráfico, eu nem vou, tá ligado, vamos continuar né, vamos continuar, então, sempre que eu for fazer gameplay aqui no meu canal mano, eu tenho que botar o bagulho em HD, entendeu, 1280 barra 720, entendeu, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a gente vai evoluir isso aqui, quer ver ó, LTRT, como é que mexe aqui agora mano, por exemplo, eu não sei, peraí deixa eu ver aqui ó, ah precisa usar o mouse, será que é isso mano, é, aqui ó, selecionar esse, esse aqui ó né, tipo assim, você faz upgrade, entendeu, o jogo ele pede pra tu fazer upgrade, entendeu, e aí você prossegue, agora a gente sobe a escada que eu sei, tá ligado, eu sei né, ó, senhores ó, eu tô utilizando esse vídeo mano, pra eu testar, como é que esse jogo vai rodar dentro aqui do meu OBS, tá ligado, e eu tô gostando hein mano, eu poderia muito bem meter umas long plays, tá ligado, a gente fica tipo 5 horas jogando, trava 40 minutos, para, mais 40, para, né, mais 40, segure, né, carregou, solta, aí arranca o núcleo, mano, barulho é muito foda, o jogo é muito cabuloso, né mano, o jogo é muito cabuloso, né mano, o jogo é muito cabuloso, né, tem uma bolsa aqui que tu pega, né, senhores, isso aqui bateu 20 minutos, né, eu vou parar o vídeo, tá bom, vou parar o vídeo porque é foda, né mano, ficar jogando, gravar um vídeo longo, né, de repente eu vou gravar outro vídeo com outro jogo, tá bom, tá, de repente, mano, eu grave outro vídeo com outro jogo aí, tá bom, então, né, talvez, ó, peraí, peraí que eu quero mostrar a data pra vocês, se liga, ó, eu vou sair do jogo, tá bom, peraí mano, que eu quero mostrar a data pra vocês, só um minutinho, né, deixa carregar, né, ó, ó, não tô usando SSD, SSD e o bagulho é rapidão, você percebeu, né, que o bagulho tá indo rápido, tá ligado, tá aí, ó, tá bom, senhores, tá aí, ó, 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 presta atenção, ó, hoje é dia 14, né, outubro, né, 2023, a hora tá aqui, senhores, ó, 19 horas e 33 minutos, tá bom, eu vou pensar aqui se eu vou gravar outro vídeo, tá bom, talvez eu volte, talvez. Tchau, tchau.